Vamos lá para o PESP então, olha só gente, a audiência pública na LESP para debater a privatização da SABESP. Aqui em Piracicaba não é SABESP, Águas de São Pedro é SABESP. São Pedro, São Pedro, São Pedro, São Pedro não, São Pedro é da prefeitura, oi, botou que a tua é SABESP? Então, Águas de São Pedro também é, o pessoal reclama da Águas de São Pedro viu, paga muito cara a conta. Quanto seu pai paga lá? Com quatro mulheres deve pagar o metade do salário dele. Tem a vaiágua lá, né, Zainha? Vamos ver a privatização então, será que rola? O povo não quer, hein? Parece que o povo não quer. Vamos ouvir aí, vai lá. Na quinta-feira, dia 16 de novembro, a educação na TV veio até a porta da LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo acompanharam o movimento contra a privatização da SABESP. Esse movimento conta com a participação de sindicalistas, estudantes, servidores públicos e conta também com o apoio da APOSP. Enquanto os manifestantes se concentravam na frente da LESP, os parlamentares faziam uma audiência pública sobre a privatização. Eu quero fazer um debate destemido, que é um debate no sentido de que está proibido, está me parecendo, dizer que nós somos contra a privatização. E nós somos contra. Não é por nada. É porque nós já experimentamos várias das coisas que foram feitas aqui e que tiveram que voltar atrás porque não deu certo. Assim está sendo no resto dos outros países. 37 países estão reestatizando. O que significa é a gente cometer equívoco é um direito, tá? O que significa que reestatizar é algo que se coloca como necessidade nesses países que não são quaisquer países. Alemanha, por exemplo. Não é qualquer país. Então não me venha dizer aqui que nós somos ideológicos. Poxa vida! Nós estamos lidando com ideias. O que que tem de mais pensar diferente um do outro? E eu não estou querendo moralizar nada. O que eu estou querendo, na verdade, companheirada, é dizer o seguinte. Por favor, Barros Munhoz, ouça-nos. A ameaça da privatização da rede pública de ensino é real. Olha só, gente. Guarulhos recebeu a Conferência Nacional de Educação. Eu já participei já nessa conferência há muito tempo atrás, também na cidade de Guarulhos. Se eu não me engano. Vamos ver. Vai lá. No último fim de semana, foi realizada em Guarulhos a etapa estadual do CONAI, a Conferência Nacional de Educação. Após a realização das etapas municipais e regionais, as propostas foram debatidas e encaminhadas para o encontro estadual, de onde saíram os delegados indicados para o CONAI 2024 Nacional. É um prazer enorme recebê-los aqui hoje, nesse espaço lindo, renovado, ampliado, esse teatro aqui da Unifesp, aqui em Guarulhos. Estamos aqui com o Bruno, já já vamos chamar ele aqui para a mesa, o diretor aqui administrativo, que nos cedeu esse espaço para estar realizando a nossa CONAI, esse evento histórico que eu tenho dito em todos os cantos do estado de São Paulo, nas etapas que antecederam essa etapa estadual. Hoje, nós optamos, em virtude de toda a construção, toda a estrutura física para realizar um evento de tamanho alta, esse evento está acontecendo de formato híbrido. Então, a sala do Zoom está lotada de gente, nós somos 600 delegados eleitos em todas as outras etapas, municipais, intermunicipais e regionais pelo estado, porque eu tenho certeza que São Paulo fez bonito, está fazendo bonito e nós vamos sair daqui dessa CONAI, dessa Conferência Nacional de Educação extraordinária, não podemos esquecer disso, com um documento importante para contribuir, São Paulo contribuir com a educação desse país para os próximos 10 anos. Foi bonito o movimento realizado, a mobilização que o Fórum Estadual de Educação, junto com os Fóruns Municipais de Educação, os Fóruns Regionais de Educação, promoveram nesse curto espaço de tempo. Mostramos com essa determinação e essa vontade de participar efetivamente da elaboração das políticas educacionais do nosso país, que a experiência que acumulamos com a metodologia da Coneb 2008, Conai 2010 e 2014, proporcionou a todos nós essa ação ligeira que nós fizemos. Olha que construir e executar essa edição extraordinária da Conai 2024 foi decidida no dia 31 de maio. E essa disposição de vocês, essa determinação, essa vontade de dizer ao Ministério da Educação, ao governo do presidente Lula, quais as políticas que nós queremos ver dentro da lei do novo Plano Nacional de Educação 2024-2034. O professor Luiz Dourado fez um resumo dos principais eixos de discussão e definiu os objetivos do Conai. Então são essas as sinalizações e a nossa expectativa, não é, então, é que todos esses compromissos, todos esses eixos, desemboquem de fato em política nacional de educação, política de Estado, não é, que se articule no âmbito do Sistema Nacional de Educação, que possa ser resultado de uma participação ampla da sociedade civil e da sociedade política. E nós, nessa conferência, estamos nessa construção com toda essa participação ampla das 17 regionais de São Paulo, tentando avançar numa perspectiva de educação que seja para todos, numa perspectiva de educação que, como eu disse, seja pública, popular, gratuita, com gestão pública, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social. A professora Bebel participou dos dois dias da Conai, assim como outros diretores da APESP, apresentando propostas, defendendo linhas de ação e votando nos delegados paulistas. A Conferência Nacional de Educação será realizada de 28 a 30 de janeiro, na Universidade de Brasília. O ESP no programa Pira se Caba Agora, podemos ver aqui o número da lei de cotas, da lei 10.639. Dá para colocar para nós aqui? Pode soltar. No dia 13 de novembro, o presidente Lula sancionou a lei que estende as cotas até 2033, incluindo os quilombolas. Vamos conferir alguns resultados desde que as cotas foram implantadas. O ESP no programa Pira se acertou a lei que é uma pessoa 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 que ela é uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Além das cotas, é necessário que os municípios apliquem a lei que há 20 anos obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Apenas 5% dos municípios brasileiros fizeram algum investimento nesse sentido. A POS no programa Piracicaba, agora!